Ok, diz-nos o teu nome e se faz uma breve introdução ou explicação do teu projeto. Meu nome é Jean Luca Pereira, faço parte da equipa da Paisa R.E.I. Nós ajudamos as empresas a automatizar as interações que eles têm com os seus clientes. Podem ser interações a nível de customer support ou mesmo campanhas de marketing. Para fazer isso, nós utilizamos inteligência artificial e chatbots. Se vamos falar de um cliente que tem um grande número de interações com o seu público, excessas de interações submetidas, não existe a possibilidade de essas serão automatizadas e é aí que nós entramos. Boa. E quais são os teus objetivos hoje aqui com a Crédio Bom? Com a Crédio Bom, nós queremos perceber com as diferentes áreas onde é que existe esta carga de trabalho, quais são os processos que eles têm dentro destes departamentos. Para nós, com a nossa plataforma que já está pronta e a funcionar em outros clientes, mostrarámos a nossa mais-valida para a Crédio Bom. Ok. Está ótimo. É só isto. Está? Está. Obrigadíssimo.